Música Ai, tem um cabra aqui em cima, torcedor do Sergipe, que disse assim, graças a Deus, graças a Deus, acabou, né? Acabou porque o seu time não ganhou, né? Se o seu time ganhar, você não estava desse jeito, né? 7h23 agora, olha, ontem, segunda-feira, aconteceu a tradicional festa dos melhores do campeonato sergipano. Um momento para reconhecer e premiar quem se destacou ao longo da competição em várias categorias. E a TV Atalaia recebeu uma homenagem especial pela extraordinária cobertura do Sergipão 2024, que consolida a TV dos sergipanos como a emissora oficial do futebol. Olha aí. Logo depois da grande festa que consagrou confiança como campeão sergipano em 2024, foi realizada uma verdadeira noite de gala do futebol em Aracaju, para reconhecer e premiar os melhores da série A1 pela Federação Sergipana de Futebol. Nós tivemos, sem dúvida, nesses últimos anos, o campeonato mais equilibrado tecnicamente, um campeonato onde as equipes a todo instante, as dez equipes, buscaram a condição de chegar à final do campeonato, e apenas uma poderia sagar se campeã. A homenagem leva o nome do saudoso pinga, como era conhecido o empresário José Carlos Mendonça. Por lá, não só atletas receberam as honrarias, mas também a comissão técnica e toda a organização do campeonato. A satisfação é muito grande, né, estar recebendo essa homenagem pela primeira vez. É fruto de muita dedicação, né. A gente treina o ano inteiro, estuda, para poder fazer o trabalho com excelência. Ao longo de todo o campeonato, times da capital e do interior deram um show em campo, com atletas e equipes preparadas para dar o melhor e conquistar o título. Entre os elencos, Sergipe e confiança. Muitos reconhecimentos. Foi um trabalho árduo, um trabalho que vem sendo feito. Só tenho a agradecer a toda a diretoria que nos acompanha, todas as pessoas que nos apoiam, os nossos atletas, comissão. Só gratidão a Deus, a minha família, para chegar até aqui. Foi fruto de muito trabalho. A gente trabalhou árduamente desde a nossa chegada até o último jogo e a gente segue agora para a Série D. Muito feliz em ter quatro atletas incluídos nessa lista da seleção do campeonato. E cinco profissionais, mostrando que o Confiança vem se reforçando tanto dentro como fora do gramado. E é um grande prestígio estar aqui. Não conseguimos somente o objetivo coletivo do clube, mas eu pessoalmente também desempenhei um bom trabalho. Consegui fazer um bom trabalho e ter um destaque individualmente. Fico muito feliz. Dentre os homenageados, uma novidade. O meia Reni Max, que jogou pelo Dorense no Sergipão e foi eleito craque do campeonato com o título em mãos, agora a comemoração é por ter sido convocado para jogar pelo Sergipe. Graças a Deus, uma grande oportunidade. Agora dar seguimento no trabalho e que seja um 2024 abençoado. Sou muito feliz, honrado e agora dar seguimento no trabalho. Do Itabaiana, o centroavante Gustavo levou o título de melhor atacante para casa. A sensação é de dever cumprido. Fico feliz. Reconhecimento do trabalho, como eu tinha falado. É um prêmio importante. Eu queria muito o título, mas eu fico contente por ter conquistado o prêmio como artilheiro do campeonato. E a TV Atalaia também foi uma das homenageadas e recebeu um mérito de reconhecimento por ser a emissora oficial do evento e ter entregado uma cobertura incrível ao longo de todo o campeonato sergipano, tanto pela TV, mas pelas plataformas de streaming. É exemplo do YouTube, onde só na final, entre Sergipe e Confiança, conseguiu um marco. 39 mil telespectadores acompanhando de forma simultânea. Uma honra para a TV Atalaia, a TV do sergipano, receber essa honraria nessa noite, num momento tão especial, que é de nove anos de parceria com a Federação Sergipana de Futebol, e trazer números, tanto no estádio quanto na nossa televisão. Através do canal do YouTube, atingimos 3 milhões de impressões. Então, isso é muita coisa para uma TV genuinamente sergipana e que alcançou o mundo nesse campeonato tão forte, tão bonito que fizemos. E agradecer aos nossos patrocinadores, ao Maratá, a Alphacart, a Ódica Santana, a Albanese Card, a Netiz, a Alge Barbosa, a Comercial Aliança, a Plamed e a PagBet. Quero abraçar a TV Atalaia, canal 8, pelo excelente trabalho de cobertura do futebol sergipano. Eu acho que isso é muito importante, que uma emissora do nível da Atalaia esteva ao lado do futebol. Nós tivemos um grande campeonato, encerrou agora no sábado, sucesso de público. E o Albanese entende como é essencial o futebol na vida do sergipano. Porque o futebol é inclusivo, o futebol é o esporte mais democrático, o futebol transforma a vida e o futebol gera sonhos.